Nós, porque diversão é fundamental, a gente precisa dar umas forroseadas de vez em quando, a gente tem que, é fundamental a alegria, nós ficamos tudo carrancudo, tudo com cara de busanfe, daquelas chuja ainda, né? Mas que bom, a Cisem, a Ficar, rapaz, a notícia mais do que maravilhosa, a região do Vale do Paranapanema, a volta da Ficar, noizia, noizia, aí como é que ele fala, de prudente pra Cis, pra acompanhar, acho que estão os Enxororó, Zezé de Camargo, Jean Giovanni, tá aqui, rapaz, a dupla tá pela nossa região, quantas vezes, vamos aqui, compensava, né? Porque a Ficar, estupenda, feira industrial e agropecuária de Cis, tá de volta com mais novidades, vai ter show, vai ter um sarandê aí, vai ter um sanfoneiro, uma ova, prefeito Zé Fernandes, inclusive, tem detalhes da edição da Ficar agora em 2022, quando pra gente ir? Por dois anos, pelas questões sanitárias, nós somos proibidos de realizar esse evento. É um evento que congromera toda a nossa região do Vale do Paranapanema. Um grande ambiente, um grande parque de exposições que nós temos, um dos maiores do interior do estado de São Paulo, com portões abertos, com uma vasta grade de programação, de shows, com atrações culturais, esportivas, com inquitudes, com toda uma praça de alimentação, e a nossa tradicional, o nosso tradicional rodeio que é realizado na Ficar. Por isso, eu convido a você, Rodrigo, e a todos os telespectadores, né, que possam estar acompanhando esse calendário de eventos, de festividades que teremos na nossa cidade. Não é só ficar, teremos o tradicional desfile na nossa cidade, de 1º de julho, teremos a cidade comemorando, Rodrigo, 117 anos. Estaremos retomando a tradicional festa do milho de Assis, depois de dois anos também, que contempla arrecadar recursos para as entidades essenciais. A nossa tradicional exposição de orquídeas, que já completa 50 anos, que é uma referência regional, nacional e até internacional. E esse ano, Rodrigo, temos até descida de carrinho de rolemã, aqui no conjunto habitacional, Nossa Senhora de Vátima. É uma pequena amostra, Rodrigo, do que nós teremos de bom, de melhor na nossa cidade. Porque comemorar 117 anos com a nossa população, com o nosso povo, depois de um momento, de momentos muito difíceis que passamos, que todos nós passamos, perdemos amigos, perdemos celebridades, perdemos cidadãos comuns, né, com essa pandemia, retomar essas atividades. Então, eu manifesto aqui a minha felicidade, o meu orgulho, o meu prazer de estar à frente do Poder Executivo, nesses 117 anos. Vem pra cá vocês, no nosso aniversário, no adversário da nossa querida cidade de Assis, a cidade em pleno movimento. O prefeito, obrigado pelo convite dirigido...